Eu Tinha Uma Galinha Eu Tinha Uma Galinha A gente faz o ritmo uma vez em Lá maior Uma vez em Ré maior Depois a gente vai fazer as duas primeiras batidas do ritmo No Mi Maior E as duas primeiras batidas No Ré Maior Dessa forma Ou as três primeiras batidas E depois a gente faz o ritmo uma vez em Lá maior Vai ser só essa sequência até o final da música 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 Música